Galerinha, olha só que caminhão bonito, por isso que eu digo, caminhão não tem ano, tem dono, né? Olha o chofer aqui, ó. Chique bacanizado, hein? Tá bonito, hein? Cara, bem top, ó. Roda de alumínio. Essa aqui é a speedline que ele fala? Isso. A speedline, degrauzinho, tudo cromado. Pode abrir aqui? Pode abrir. Pode abrir. Ó, que ladeirinha, hein? Acende a luz lá pra ela ver. Rapaz, mas tá muito bonito que por dentro. Achei que era só por fora, mas tá bonito demais, hein? Cara, bem, bem chique, hein? O motor dele é original ou é mudado? Motor do... Misto. Misto? Botou um ledzinho na tacola, falei, ó. Só o ouro, cara. Os detalhes lá da pressão. Fala, pessoal, beleza? Se você já tem o aplicativo, o app Cargo, baixado aí no celular, eu quero deixar um recado pra vocês aí, ó. O app Cargo, ele tem uma linha de comunicação aqui, ó. Que é bem fácil de você se comunicar com o pessoal lá, ó. Eles vão mandar as cargas, tudo certinho, conforme você tá, dependendo da localização que você tá. E não esqueça de atualizar seu status aqui, né? Se você ainda tá com carga, se já descarregou, se tá sem carga. É bem prático, bem fácil. E qualquer dúvida, você clica nesse botãozinho mágico aqui, ó. E faz um contato com a galera lá que tão pronto pra te atender lá e te explicar certinho e te mandar as melhores cargas aí. Beleza? Chique e bacanizado, hein? Isso aí é top das galáxias. Corbina, bem forradinho, bem bonito. No baú aí, ó. Sabe por que que eles esticam a lanterninha pra fora, gente? Que é pra poder ver melhor. Você tem a visão melhor quando você tá manobrando e encostando. Só caprichado, hein? Muito bonito o caminhão. Bem cuidado. Cara, um caminhão nesse aqui, tá? Placa levantada pro radar não pegar, padrão. Tá só do ouro, cara. Ele é frear? É, frear. Aí, ó. Diretão aí. Esse aqui é que ele vai... Papapum! 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 Você tá doido, moço. Aluminando. Cara, muito bem cuidado, hein? É de parabéns, hein? Nós antenona aí, ó. As lanterninhas aqui. Bacana, hein? Tá top, hein? O que que vocês acharam aí? Qualificado, bruto homem, hein? Olha só que bonitão, hein? Parabéns aí. Fique mais alto. Bem cuidado, bem limpinho. Não podia ser diferente, hein? Vai lá pro YouTube. Essa máquina top aí, hein? Olha aí, ó. Bem, bem, bem... Muito bem caprichado. Top das galáxias. Eu tenho que perguntar aí do nome. Qual que é teu nome? Fala aí. Elielto Alves. Ele é? Tem Facebook, Eliano? Tenho. Como que é o nome lá? É lá, Elielto Alves. É? Instagram? Instagram também, Elielto Alves. Elielto Alves. Ah, beleza. Já vai ver o brutão lá. Gravou alguns vídeos dele já? Tirou umas fotos dele lá? Ah, já. Ah, então tá bacana, hein? Gostou de dirigir ele, hein? 10 anos já, né, meu irmão? É? Gostou de dirigir ele? Demais. É? Se fosse pra vender hoje, quantos valeria um caminhão desse? Ah, um caminhão desse... Pra não vender. Dizem só, cara. Eu vou pedir esse valor pra não vender. Cara, um de 80 contas. Por aí, né? Vale, cara. Tá bem cuidado, hein? Tá muito bonitão. Top das Galáxias. Parabéns. Parabéns.